Alexandre, me diz uma coisa. Você disse que sempre chegava com o vice-prefeito. Como é que funcionava essa chegada sua antes das oito? Quem pegava quem? Quem é que estava com o carro de quem para você chegar na prefeitura e entrar pela garagem? Como nós trabalhamos até às vezes altas horas da noite, aí o vice-prefeito permite que eu vá com o carro para casa para que no outro dia cedo pegue ele e traga para a prefeitura. Mas isso era seguido. Você ficava com o carro praticamente toda noite, carro da prefeitura? Não, não, não. Não é sempre que eu fico, sabe? Mas quando não ficava, por onde é que tu entrava quando tu não ia com o carro da prefeitura, quando tu não estava com o vice? Sempre pela garagem, sempre até pela garagem. Mas mesmo? Mas daí tu tens carro próprio? Tenho também. Mas o teu carro ficava na garagem da prefeitura? Não, não, não. Mas por que tu entrava na garagem se o teu carro não ficava? Eu sempre desci pela garagem, né? Que daí não precisa bater o ponto, né? Ah, ah. Mas e o porquê de não bater ponto? Eu não entendo, né, da Númia. Porque na realidade é assim, eu não sei o porquê, mas não precisa bater ponto, né? Na realidade, que eu não sou efetivo, né? Eu sou só um cargo de comissão, né? Então, aí eu só entrava pela garagem, né? O Gilvino até falava, não, então só pela garagem, entro pela garagem mesmo e assim a gente entrava. Mas mesmo deixando o carro lá em cima, que a logística fica pior, né? Já que seria mais perto entrar lá por cima? É que na realidade eu deixo o carro perto da ponte de ferro ali, né? Não tem o estacionamento, né? Deixo o carro lá e venho ali por baixo, já venho ali pela frente e já entro por baixo já, na realidade. Obrigado.